Música Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo testando os produtos da Miss Lari Eu fui na Beauty Fair no domingo, gente Aí eu recebi umas coisinhas deles e também comprei muita coisa pra poder testar aqui no canal Uma coisa que eles lançaram lá na Beauty Fair, que eu usei aqui, uma das coisas é essa bruma aqui que eu tô apaixonada Que eu usei aqui no vídeo, mostrei o efeito dela na pele E é isso aí, gente, você já assistiu algum produto da Miss Lari? Deixa aqui nos comentários, porque é uma marca nova Eu sei que tem muita gente que ainda não conhece, mas vale a pena, gente Porque essa maquiagem eu fiz, principalmente os olhos, o batom, usando só os produtos da Miss Lari Tá certo? Se você gostar do vídeo, já clica no gostei aqui pra mim Se inscreve no canal se você é novo, chega de blá 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 e vamos lá pro vídeo Então vamos lá, gente Eu tô aqui com a minha pele pronta E o primeiro produto da Miss Lari que eu vou testar é a Bruma Fixador A que eu tenho é a Bruma Fixadora Glow Então ela tem uns brilhinhos, mas eles também lançaram uma Bruma que não tem brilho Pra quem não gosta daquele brilhinho na pele Eu vou mostrar bem de perto pra vocês verem, gente, como que é a coisa mais linda Olha, gente, que coisa mais linda E ela tem uns brilhinhos, então pra você poder ter o brilhinho na pele Você tem que sacudir assim Que aí mistura o brilho com o produto e fica muito lindo Eu indico aplicar esse tipo de produto, gente, antes de fazer os olhos Porque como ele tem brilhinho, pode ser que às vezes você faça um olho opaco E aí pegue brilho no olho Então eu vou aplicar antes de fazer os olhos E eu já testei ela E realmente, gente, ela deixa um brilhinho muito lindo na pele Antes da pele ficar totalmente seca Eu vou aplicar o Iluminador 02 também da Miss Lari Que ele é muito lindo, ele é mais douradinho Pro meu tom de pele, gente, eu achei ele meio escuro Pra uma pele mais morena ou uma pele negra Ele ia ficar maravilhoso Mas se eu espalhar assim com o pincel de pó Ele ia até dar pra eu usar Mas eu tenho que usar bem pouquinho Eu acho que ficaria melhor até se eu usasse ele como bronzer Porque ele é bem dourado Aqui na embalagem não parece que ele é tão dourado Mas ele é bem douradão Eu vou chegar bem perto pra vocês conseguirem ver E abaixar bem a luz o brilho que dá na pele Ó, gente, tá vendo aqui na testa que ficam os brilhinhos Esse é o efeito da bruma na pele, ó O bom desse produto é porque você pode espalhar Depois o brilho ele seca E aí você pode tirar o excesso Se você achou que ficou muito brilhinho na pele É só você tirar assim o excesso com o pincel que ele sai Eu amei esse produto, com certeza Eu vou usar demais porque ele é muito, muito bom, gente Aqui tá falando que ele fixa, ilumina e finaliza a maquiagem E sempre tem que lembrar de agitar antes de usar Pro brilho vir aqui pra cima, né, gente Então super indico aí É muito baratinho, gente Eu amei conhecer os produtos da Miss Lara Então, nossa, adorei essa bruma aqui Com certeza vou usar antes de fazer os olhos Pra deixar a pele assim bem glow Agora eu vou pro quinteto de sombras, gente Que eu acho que é um lançamento também Vocês não tem noção da pigmentação disso daqui Eu vou mostrar mais perto Olha esses tons de sombra, gente Olha que coisa mais maravilhosa Olha esse vermelho Olha isso, gente Que coisa mais linda Olha isso Eu só peguei um pouquinho E olha como é pigmentado E eu vou começar com esse tom aqui Que é mais rosinha Ai, gente Olha que lindo Ai, gente Só uma pausa Vem aqui com uma sombra clarinha Que dá pra usar até como iluminador E ela tem uns glitterzinhos Que são a coisa mais linda Meu Deus Eu vou mostrar mais perto pra vocês depois Vem com brilho, sabe Vem com glitter E dá pra usar até como iluminador Pra pele clarinha Amei Até agora eu tô achando que esfuma muito fácil E é super pigmentada Super mesmo É demais, gente Olha isso Vocês não conseguiram ver? Olha isso, gente Essa paleta aqui eu acho que eu paguei 10 reais Tipo, é muito baratinha E é muito boa Vocês já testaram alguma coisa da Miss Lari? Deixa aqui nos comentários pra eu poder saber Porque eu tô chocada Eu tô assim Chocada com a qualidade disso daqui Vou pegar um pincel limpo aqui Só pra dar acabamento E esfumar bem aqui Eu vou pegar a sombrinha clara E vou iluminar aqui embaixo da minha sobrancelha E o que eu mais gostei dessa sombra, gente Ela não é cintilante Ela é uma sombra opaca Que tem brilhinho, sabe É muito lindo Ela tem glitter mesmo Meu, é muito legal essa paletinha Gente, eu tô apaixonada E ela ilumina bem do jeito que eu gosto Que não é aquele cintilante muito forte Olha a pigmentação dessa sombra Tá vendo que tem uns glitterzinhos aqui? Ela é opaca Mas ela tem glitter Eu amei pra iluminar embaixo da sobrancelha Olha esse degradê Como fica lindo, gente Olha que sombra pigmentada Agora eu vou vir com o tom laranjinha Do lado do rosa Esse pincel que eu tô usando É o E236 da Florenza Gente, eu não tô brincando com vocês Esse quintetinho aqui Ele tem... É tão pigmentado quanto a minha da Morphe A da Jaclyn Hill Que eu amo, que eu uso sempre Ela é muito, muito boa Ela adere na pálpebra De uma forma assim Gente... Vou voltar um pouquinho com a primeira sombra Só pra melhorar esse degradê Estou impactada Não tem o que falar, gente Sério, não tem Agora eu vou pra sombra Que eu tô mais ansiosa pra testar Que é a vermelha Porque... Meu Deus Ela deve ser o cúmulo da pigmentação E aí eu vou tampar toda a minha pálpebra móvel Até o compra Gente, olha isso daqui Olha a pigmentação dessa sombra Vermelha Meu Deus do céu Isso aqui, ó Você pode comprar e fazer estoque Porque... Eu não tenho mais o que falar Não tenho, gente Não tenho Agora eu vou testar essa sombra líquida deles aqui Essa cor que eu tenho aqui É a cor 3 Ela é uma sombra líquida bem brilhante Vou mostrar de perto pra vocês Olha, gente A embalagem dela é assim Ela vem com esse aplicador E olha como ela é linda Linda demais, gente Eu deixaria esse olho assim tranquilamente Porque tá a coisa mais linda Mas eu vou testar essa sombra líquida Pra gente ver todos os produtos, né Mas, gente Olha isso daqui É difícil a gente ver sombra assim Vermelha, pigmentada Desse jeito Ainda mais nacional Meu Deus do céu Tô apaixonada Ó, eu coloquei uma primeira camada Pra esfumar E agora eu tô dando umas batidinhas Com o próprio aplicador Pra deixar essa sombra mais intensa Aqui na minha pálpebra móvel Mas ela é muito linda Continuando com os lançamentos da Mislari Eu comprei esse gel de sobrancelha Esse daqui É o marrom claro E esse daqui eu tenho certeza Que é um lançamento Eles lançaram lá na Beauty Fair E esse daqui, gente É uma pomadinha de sobrancelha Sabe aquelas que a gente tinha que comprar importado? Não precisa mais Não precisa mais Porque agora a gente tem E se eu não me engano Eu paguei por volta de uns 12 reais Não foi muito mais que isso Mas eu acho que foi isso E meu Deus do céu A minha cor é marrom claro Mas tem as mais escuras também E eu amei Vou mostrar de perto Olha isso, gente O tom dela Pra quem é loira É muito lindo A cor dela É a marrom claro E olha a textura Em gel Que perfeita Ela é uma pastinha, né, gente Então, obviamente A minha tá nova Mas provavelmente Ela vai dar uma endurecidinha Mas é só a gente usar um diluidor E eles também lançaram um diluidor Que eu não tenho aqui Eu não comprei Mas, meu Deus Eu tô ansiosa Pra testar essa pastinha Eu preciso dizer Que ela rende muito Eu peguei muito pouquinho E olha a minha sobrancelha Ela tem uma cor muito boa Ela não é uma cor muito clara Mas também não é uma cor muito escura E eu amei, gente Meu Deus do céu Acho que é o primeiro vídeo Do meu canal Que eu amo tudo Porque Não tem o que falar Miss Lari Está de parabéns, gente Olha o tanto que eu usei É bem pouquinho E ela rende muito mesmo Só uma encostadinha Com um pincel Já dá pra você fazer Quase a sobrancelha toda Cílio postiço colado Cílio postiço colado Esse que eu tô usando É o da Miss Friend Hoje eu tenho a numeração dos cílios Gente, eu comprei lá Na Beauty Fair também Esse daqui é o 3D19 De Mink deles E eu paguei R$16 Então tá valendo super a pena Esses cílios da Miss Friend São maravilhosos Na parte de baixo Eu vou usar a mesma paletinha Da Miss Lari Vou vir com a sombra vermelha Agora eu vou usar Esse tom de marrom aqui Bem escuro Bem frio Pra poder colocar Bem rente a raiz dos cílios Ele não é um marrom Tão frio não, gente Ele é um marrom Mais quente Assim Aqui parece um pouco frio Mas no olho Eu achei ele lindo Lindo, lindo Ficou lindo Degradei com esse tom De marrom E aí eu vou vir Com a sombra laranja Na bordinha desse vermelho Pra finalizar o degradê Olha isso, gente Olha como a sombra laranja Mudou tudo Eu recebi esse batom E esse daqui eu comprei Os dois são da Miss Lari Esse daqui ele é mais vinho E esse daqui ele é mais nude Olha, gente Que tons mais lindos Esses dois Esse daqui mais vinho Ele é a cor 6 E esse daqui mais nude É o número 10 Eu não sei qual que eu escolho Mas acho que eu vou ficar Eu tô meio pro nude Já que a maquiagem Tá quase nada Bem simples, né Eu vou usar o 6 Porque eu tô apaixonada, gente Esse daqui é um tom de vinho Bem bonito E eu tô gostando, assim De usar a maquiagem Em tons mais vermelhos Então acho que vai ficar bem legal Pronto, gente Esse é o resultado da make Eu espero que vocês tenham gostado Com uma coisa bem... Bem pá Mas eu amo, né, gente De vez em quando a gente Saia aí das zonas de conforto Usar umas coisinhas bem diferentes Eu achei o batom bom Só que pro meu gosto pessoal Eu achei ele muito seco Mas eu sei que tem gente Que gosta dele bem sequinho Ele é confortável Não transferiu nada Mas eu ainda gosto De um batom um pouquinho Menos seco Porque as que minha boca Ela tá bem ressecada Então pode ser que no verão Quando tiver, né, mais quente Minha pele não tiver tão... Minha boca não tiver tão ressecada Eu até gosto dele bem seco Mas assim, quem gosta de batom bem seco Pode comprar Porque vocês não vão se arrepender Porque ele é bem sequinho mesmo Só que pro meu gosto Como eu disse Eu acho que seria perfeito Se ele não fosse tão seco Mas eu vou usar tranquilamente Às vezes posso até passar O hidratante por baixo Porque eu não hidratei também Pode ser isso, né? Mas ele é um batom bem sequinho Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou Já comenta aqui qual foi sua opinião Se você quer que eu grave resenha De algum produto que eu falei aqui É isso aí, gente Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo